Luiz Melo, presidente da SAF do Vasco, afirmou que é um absurdo o que governo fez em licitação do Maracanã. O governo do Rio de Janeiro confirmou hoje a sétima prorrogação da concessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense em publicação no Diário Oficial. O Vasco entrou na justiça recentemente para tentar impedir uma renovação automática do termo de permissão de uso por parte do governo com a dupla Flafro, mas teve o pedido negado. É um absurdo, depois de eu estar desde outubro dizendo que eu quero participar, trazendo parceiros que são importantes, estratégicos. Eu quero trazer eles para ajudar a administrar o Maracanã e eu não sou nem consultado. Dizem que não tem tempo. Acho que isso é brincar muito com o poder público e com os torcedores vascaínos e a gente vai continuar a briga porque entendemos que ela é justa. O Vasco está interessado em participar do processo de licitação do Maracanã e já manifestou o governo do Rio de Janeiro o interesse de assumir a gestão provisória do estádio. A permissão temporária de Flamengo e Fluminense acaba no dia 25 de abril. Apesar de o Tepeu ser claro, dizendo que ninguém vai ser beneficiado, o Vasco, para jogar no Maracanã, precisou entrar com uma ação judicial e nós ganhamos três vezes. Eu não quero ter que fazer isso, o Vasco não quer. A gente tenta fazer de maneira amistosa essas conversas. A gente fala com o presidente Mário do Fluminense, a gente fala com o presidente Landim do Flamengo para que a gente não precise entrar na justiça. Mas, ao mesmo tempo, eles não me dão resposta. Há mais de um mês, a gente sabia a importância de ter um Vasco e Palmeiras no Maracanã e, por falta de resposta, a gente teve que ajuizar uma ação para poder jogar e foi garantido. Esse não é nosso papel. Agora, se tivermos que ir até as últimas consequências, sejam elas judiciais no MP ou no tribunal.